Estamos na porção semanal, nessa sexta-feira, na verdade, na semana inteira, Azino, a penúltima porção semanal de toda a nossa Torá, da parte do Pentateuco. Azino significa escutem a todos os ouvidos. Foi um poema que Moshe Rabbeinu, Moisés, escreveu, falando sobre todas as coisas positivas e negativas que aconteceram no deserto, sobre todo o futuro reluzente, cheio de sucesso do povo judeu, mas que também, toda vez que o povo judeu se desviar do Todo-Poderoso para fazer idolatria, será castigado. E é por isso que o povo judeu sofre tantas perseguições. Obviamente que a pessoa que está perseguindo tem uma boa parcela de culpa, ela escolheu fazer mal. A Shema apenas deu o teste para aquele perseguidor se ele ia fazer mal ao povo judeu ou não. Mas sabemos que tudo tem uma conta espiritual. E o fato do povo judeu largar a sua Torá, ir para a idolatria, ir para o ateísmo, ir para todas as besteiras que existem à volta do mundo, faz com que de modo individual e também como povo judeus sejam castigados. A Parashah Azino, ele é um poema. Eu até recebi um quadro de um grande amigo, o Senhor David, que é um quadro onde ele literalmente está escrito toda a Parashah Azino, toda a Parashah Azino. E aqui você pode ver que está escrito na diagonal o nome Moshe, o nome Moisés. E também todas as palavras dessa Parashah, fora outros detalhes. A famosa reza Enkeloqueno, Enkeadoneino e outros nomes sagrados. Por que é muito bonito isso? A Parashah Azino é uma das poucas partes da nossa Torá que ela é escrita como um poema mesmo. Até no próprio pergaminho da Torá Sagrada, quando você vê a Azino, ele é um poema. São poucas palavras e depois em outra parte poucas palavras. E eles vão vindo como realmente coisas que são palavras que são pausadas e que procuram rimar. Obviamente que não é um poema no sentido romantizado. É um poema forte, até porque 3.300 anos atrás, a verdade era muito pura, era muito falada de bom grado, era falada direto, sem tanto rodeio como é hoje em dia. Nós tínhamos o mérito antigamente de sermos pessoas com muitos mais valores e ética do que o que a gente enxerga na nossa geração de hoje. No final dessa Parashah, depois de falar sobre todos os acontecimentos passados e que irão ainda ocorrer, Hashem manda Moshe Rabbeinu subir ao monte, ver a terra de Israel e ordena a Moisés que ele morra. E isso é uma coisa muito misteriosa. Como assim você ordena alguém a falecer? Talvez, num mundo doentio, psicopata, você falaria para a pessoa, se joga, toma um veneno. Mas como você simplesmente fala para a pessoa, muta, morre, está na hora de você ir embora desse mundo? Um dos motivos é porque Moshe Rabbeinu, a alma dele sabia que estava na hora de subir aos céus. Mas o corpo entrou em desespero, porque o corpo junto com a sua alma animal disse eu quero a alma divina dentro de mim, eu quero ser o depósito da alma mais sagrada, do ser humano mais elevado. Moshe Rabbeinu, houve uma grande briga entre o corpo e a alma, como está escrito no Midrash, até que então Hashem pede e tira a alma de Moisés como um beijo, literalmente um beijo, com amor, no colo e Moisés sobe aos céus. A Kabbalah fala que Moshe Rabbeinu é o único justo de todos os tempos que consegue ascender até Atzilut, que é o mundo mais elevado de emanação de luz para todo o finito e que, também para todo o infinito, já que Deus, ele é a própria luz, ele é o próprio infinito. Esse mundo de emanação, como um coração que vai bombeando energia para o universo, esse mundo, qualquer pessoa que entre lá, ele se cancela na luz, ele desaparece naquela imensidão. Mas Moshe Rabbeinu consegue entrar nesse mundo espiritual e continuar com a sua independência, continuar com a sua individualidade espiritual. Olha o nível que chegou Moisés. Se vocês parem para olhar, Moisés, ele viveu por Deus e pelo povo de Israel. Galera, Moshe Rabbeinu, até os 40 anos, era uma confusão. Por mais que ele crescia espiritualmente, ele vivia num palácio cheio de idolatria, onde a maior parte da verdade nunca era revelada para ele. Depois, com 40 anos, ele descobre Hashem. E aí, com 80 anos, ele realmente recebe uma missão, onde ele parece ser mais odiado do que nunca pelo povo de Israel. Ninguém quer ouvir ele, o faraó começa a odiar ele. Ele se sente sozinho. Hashem, por que você não está atendendo as minhas rezes? Hashem, por que isso está acontecendo? E ainda acompanhou um povo, que mesmo sendo muito elevado, foi um povo extremamente teimoso, que se rebelou várias e várias vezes. Moshe Rabbeinu, no final, não conseguiu nem entrar em Israel. Não pôde entrar na Terra Prometida, porque a Kabbalah fala que a alma dele chegou num nível de fogo tão gigantesco, tão grandioso, que a Kabbalah fala que se ele entrasse em Israel, se ele pisasse em Israel, Mashiach teria que chegar imediatamente. O templo seria construído, e a era messiânica viria de modo imediato. Mas isso é um problema, porque o mundo ainda precisava se restaurar, muitas almas ainda precisavam descer, muitas pessoas precisavam se retificar. Então, não era o momento propício. Tudo isso mostra pra gente, o que é um ser humano, que tem total persistência, de se tornar alguém especial, se tornar uma ferramenta de Hashem. Ser usado pelo Todo-Poderoso, somente pra fazer coisas boas. E a pergunta que eu te faço, entrando nesse Shabbat, mais elevado do ano, o Shabbat do Arrependimento, que estamos aí na véspera do Iomo, que por eu pergunto, o quanto você busca persistir, pra ser a melhor versão de você mesmo? O quanto você busca guerrear, pra ser a pessoa mais elevada, dentro do seu aspecto da sua vida, dentro da sua família, dentro dos seus vizinhos e amigos? O quanto você busca do alto o coração e as tuas forças, porque Hashem pede. Essa é a pergunta que faz valer a pena viver cada minuto e que Hashem abençoe todos vocês a viver até os 120 anos com Torá, com Mitzvot, com muita alegria. Shabbat Shalom, o Mevorah. Tchau.